A rua há muito tempo é um local onde elas nem sempre encontram respeito. Seja caminhando em algum lugar ou no local de trabalho, no transporte público ou ainda locais para lazer, as mulheres muitas vezes são vítimas de quem se aproveita delas. Um dos locais mais visados para os praticantes do crime de importunação sexual é o ônibus. Sempre cheio de pessoas, o que deixa os criminosos à vontade para agir. Recentemente, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma passageira de um ônibus flagrou um homem filmando as partes íntimas dela. Ela o expôs para todos os passageiros. Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Safado, pretino, assediador. Olha aqui, gente, no trabalhar, ele me filmando, tirando foto mesmo. Safado aqui, ó. O criminoso de Belo Horizonte foi conduzido para a delegacia, mas o mesmo não aconteceu com um homem que praticou o mesmo crime aqui em Uberlândia, só que de forma diferente. A vítima estava dentro do ônibus e ao lado do veículo sempre parava um carro. Dentro dele estava o importunador, que a cada semáforo parava no mesmo rumo da janela da vítima. Ele sempre retirava o órgão genital para fora e se masturbava olhando para ela. O caso aconteceu com esta jovem de 26 anos que prefere não se identificar. Eu estava vindo trabalhar, já era 9h40, entre 9h40 e 9h50 da manhã. E aí eu peguei, estava vindo na João Pinheiro, sentei do lado assim do vidro. E aí a hora que ia parando nos sinaleiros, e sempre que parava, ele aparelhava o carro bem perto assim da minha janela e começava a se masturbar, sabe? E aí eu olhei e pensei, não, não é comigo que está acontecendo isso. Virei e a hora que eu virei de novo, ele estava do mesmo jeito. E aí ele esperava o sinal fechar dos três quarteirões. E aí ele esperava o sinal fechar e em vez dele chegar o carro dele para a frente, não, ele ficava bem no rumo da janela. Deixava aquele espaço do asfalto bem espaçado assim, ele só ficava no rumo da minha janela. E fazendo o masturbanho, aí eu esperei ele passar, consegui pegar a placa do carro e disse que no 190. A polícia não conseguiu encontrar o criminoso, mesmo a vítima tendo anotado a placa e todas as características do carro. Poderia ser uma criança, poderia ser uma pessoa idosa. Graças a Deus eu tive, assim, ainda pensei, raciocinei em como eu poderia encontrar e chamar a polícia. Mas muitas vezes as vítimas ficam tão abaladas que não sabem nem o que fazer. Então, assim, é bom frisar que é sempre bom a gente poder denunciar, porque senão vai continuar acontecendo. E se ele faz isso à luz do dia, o que ele não faz numa rua escura, deserta, à noite, com uma mulher sozinha, entendeu? E esse era o meu medo. Então, eu pensei em denunciar, poder achar ele e ele pagar as coisas que ele está fazendo. Esta advogada criminalista diz que o número de registros de importunação sexual tem sido cada vez maior. E não é que o crime acontecesse com menos frequência antes. O que acontece é que hoje a gente tem meios de comprovar que esses números são altos. Se a gente olha, por exemplo, os gráficos que mostram a linha de crescimento dos crimes de importunação sexual, por que a gente tem uma linha de crescimento? Porque antes não era nem crime e as pessoas não lidavam com isso como se crime fosse, como se algo errado fosse. Se um homem numa balada me beija à força, eu me afasto dele e eu saio dali, daquele local. Se alguém, entendeu? Se eu passo por essas situações, antes isso não era muito noticiado, não era visto como um crime. E como hoje nós temos, desde 2018, este crime tipificado passou a crescer o número de denúncias e aí a gente tem essa impressão de que hoje está acontecendo com mais frequência. Ela explica quais situações são enquadradas em importunação sexual. A pessoa pratica contra outra pessoa algum ato para satisfazer o próprio desejo sexual. Dentro desses atos a gente pode citar se esfregar na outra pessoa, forçar um beijo, passar a mão, tirar foto, como ocorreu o caso de grande repercussão em BH. Então são várias condutas que podem estar configurando como crime de importunação. Manter a calma e denunciar é o que as vítimas precisam fazer. Mas o importante é manter a calma, pedir que as testemunhas que estejam junto ali com você deponham com você junto no registro do boletim de ocorrência. E todo cidadão, isso é uma curiosidade, todo cidadão pode dar voz de prisão a qualquer indivíduo que esteja praticando o crime. O que acontece? A importunação sexual, por ela ser um crime menos grave que o estupro, por exemplo, as pessoas em volta não tendem a se comover demais com o ato. Então é muito fácil para o agressor evadir do local e da polícia não conseguir achar mais aquele indivíduo. Então mantenha a calma, peça, tente manter o agressor naquela situação, naquele local onde ele está, peça ajuda para as pessoas que estão perto de você e ligue para o 190 para que ocorra uma prisão em flagrante. O que a maioria das vítimas sente durante o ato é vergonha e constrangimento. Na hora eu não queria acreditar no que estava acontecendo, porque é uma sensação que a gente fica muito constrangida. Eu não sabia nem para onde olhar e o que fazer, mas eu tentei focar nos detalhes que podiam me trazer quem era aquela pessoa. Mas assim, é muito constrangedor, você está vindo trabalhar ou você está indo para uma faculdade, alguma coisa assim, e tem uma pessoa dessa fazendo esse tipo de coisa, sabe? Mas a vontade de chorar e de sair dali correndo era o que eu queria.